Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco, e hoje vou passar um vídeo incrível, fantástico para todos vocês, e muito misterioso, como nós sabemos, estão aparecendo em alguns lugares do planeta, lugares diferentes e variados, os monolitos, ou monólitos, e eles estão cada vez mais oceando a curiosidade das pessoas, principalmente este que eu vou mostrar no vídeo hoje, pois há sete frases em três línguas diferentes que dão um aviso a humanidade, mas não apenas isso, ele refere-se a Anu, dos Anunnakis, tem também ligação com, como vocês vão ver, sobre o dia 21 de dezembro de 2020, que será amanhã, e uma grande mudança, no planeta Terra e para a humanidade, entendam a importância de tudo isso, claro, meus queridos, muitos vão pensar assim, mas será que esses monolitos são reais, são verdadeiros, e da onde eles vieram, meus queridos, eu digo com firmeza a todos vocês, que alguns destes monolitos são verdadeiros, e outros não são, outros podem ser fake, realmente podem ser colocados pela própria humanidade, mas alguns deles vieram sim de seres intergalácticos, meus queridos, neste caso, deste monolito, né, que nós vamos mostrar aqui, há uma possibilidade, sensibilidade de sim, amados irmãos, de terem sido da linhagem Anunnakis, pois refere-se a eles, diretamente, em três línguas diferentes, inclusive uma delas é o hebraico, então queridos irmãos, como eu sempre digo a vocês, não devemos acreditar em tudo, mas também não devemos duvidar de nada, há uma referência também, há uma, um filme, que é 2001, uma odisseia no espaço, que por coincidência, apareceu um monolito, né, na época dos primórdios, e isto fez com que o homem, vamos dizer assim, os animais, né, naquela época, referenciou como nós, se fôssemos descendentes dos macacos, mas ele viria na terra quando houvesse uma mudança de paradigma, de consciência e de inteligência, onde pudéssemos dar um salto quântico, vamos dizer, para um grande avanço na humanidade, tá, uma, essa referência deste filme, né, como nós sabemos, como há também outros filmes, como Jornada nas Estrelas, Star Trek, entre outros, que mostram naves espaciais, alienígenas, entre outras coisas, e lá da década de 60, de 70, fazerem filmes daquele tipo, e hoje, nós estamos com tecnologias que antes não tínhamos, e aqueles filmes realmente mostravam o que hoje, ou sempre existiu, até de seres galácticos, naves espaciais, entre tecnologias de teletransporte, né, entre outras coisas, então naquela época, em décadas e décadas atrás, né, aqueles que realmente escreveram o filme para ser realmente depois exposto à humanidade, com certeza eles tiveram uma grande inspiração para elaborar, tamanha criatividade, é a mesma coisa que outros nossos irmãos, né, que realmente tiveram ideias, como Einstein, entre outros, que realmente eles viajavam, vamos dizer assim, no astral, tinham sonhos, talvez lúcidos, vivenciavam determinadas coisas, e depois colocava em seus cálculos, em suas teorias, e fazia, e hoje se comprova que tudo, realmente o que eles diziam na época, realmente funciona, e é assim que funciona o universo, mas isso é apenas um pequeno exemplo, queridos irmãos, né, este filme Odisseia no Espaço, reverenciar monolito como uma grande mudança, um salto quântico, um salto de, vamos dizer, uma mudança da humanidade, da civilização humana para algo maior, então o que eu venho dizer hoje a vocês, eu vou passar as informações a seguir sobre este misterioso monolito, certo, ou monólito, e sim, quero que prestem atenção, porque tem referência com os Anunnakis, há também um aviso à humanidade, porque muitos não acreditavam nesses monolitos, e eles falam a primeira frase, que vai vir a tradução das sete frases para vocês, tá, neste vídeo terá a tradução das sete frases que há neste monolito misterioso, em um lugar afastado, e que realmente é um aviso e reverencia aos Anunnakis, e também um alerta à humanidade, então devemos prestar atenção, porque em 2020, eu não sei mais o que pode acontecer, estamos sendo surpreendidos com tantas coisas, né, neste ano marcante, histórico para toda a humanidade, então tenham atenção sobre as informações a seguir, pois com certeza você com a consciência expandida, vai ligar alguns pontos importantes para desvendarmos mais esse mistério aqui neste ano, tá bem? Então vou deixar vocês com as informações, amo todos vocês, curta o vídeo até o final, muitas bênçãos. Olá amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantíssimas informações. Nota do canal, pedimos que compartilhe o máximo que puder este vídeo, abra mente e coração e aproveite as informações a seguir. Interpretação da mensagem hebraico, do monolito da Bolívia. Monolito misterioso aparece na Bolívia, com escritura hebraica e árabe nele. Pelo menos, nas duas faces do objeto, reveladas nas fotos. Ele parece ter um metal mais escuro que os outros, lembrando o tom do chumbo. A 40 quilômetros de Samaipata, um estranho monolito, com escritas hebraicas e árabes, aparece. Foi encontrado no dia 17 de dezembro de 2020. Samaipata, é uma cidade boliviana. Fica na altitude de 1650 metros, e localiza-se próximo aos Andes. Mais uma vez, um monolito aparece, numa região de sítios arqueológicos importantes, como noutras vezes, o que parece estranho de se observar, em uma conduta de marketing humano, se fosse o caso. Deviam os tais artistas ou publicitários, colocar isso em shopping center, e não em ruínas antigas. Essa é outra relação interessante, dos monolitos com os deuses astronautas, das antigas culturas por eles visitadas, e hoje, revisitadas. O forte de Samaipata. Seu nome, deve ser o antigo centro cerimonial, declarado em 1998 como patrimônio da humanidade, pela Organização das Nações Unidas. Dizem que algum de seus fortes, foram construídos para deter os guaranis. Algumas destas fortificações, podem ter sido construídas do século XV, pelos incas, como o forte de Samaipata. Samaipata, significa descanso nas alturas. Guarde essa informação, para quando chegar na tradução da mensagem. Ela faz parte do sentido ali declarado, e por essa razão, a região de Samaipata, não foi escolhida a esmo. Mas propositalmente. Aliás, o Evangelho da Serpente Emplumada, de autoria de Judas Iscariotes, isso mesmo, que voltou no tempo, para entregar um Evangelho dramático a um jornalista argentino, na época da Segunda Guerra, e dizer que ele nunca foi um traidor, apenas cumpriu o seu papel. Os verdadeiros traidores de Cristo, foram os judeus de seu tempo, tanto que o nome Judas, significa judeu, daí o seu papel. O interessante, é que, nesse manuscrito, Judas fala dos Andes, como uma nova terra, simbolicamente, e uma nova arca de Noé, se elevando acima de seus picos, e isso, se relaciona com parte da mensagem do monolito. O monolito. Como se observa nas imagens, e de acordo com o relatório da localidade de Samaipata, onde aparece o monolito, o grupo Jevac, mudou-se para o local, para verificar o achado. Nesta face, há escrita em árabe. Nos detalhes do que se vê do monolito, se observa escrituras em diferentes idiomas. Pelo menos, dois idiomas reconhecemos, hebraico e árabe. A face oculta, do monolito da Bolívia, se revela. Há também, uma outra face revelada, contendo, ao que parece, o idioma chinês. Acredito que, tanto a face em chinês, como em árabe, devem conter a mesma mensagem que do hebraico. Duas culturas samitas, e uma oriental. Muito curiosa essa combinação na mesma peça, e não é um monolito triangular. As fotos, nos permitem ver melhor. Mas sim, retangular. Um belo objeto, diferente de todos os demais. Agora podem fazer paralelos, com o filme 2001, Modiceia no Espaço. Ou melhor, com a correção de 20 anos à frente, 2021, Modiceia Real no Espaço. Porque desta vez, os monolitos não são de Hollywood. Com toda certeza, esse monolito, é o mais enigmático de todos, até o presente momento. Como o monolito tem quatro faces, pode haver um quarto idioma ali presente. Que mensagem? Provavelmente ambas as escritas, isso se não houver uma terceira, estão divulgando a mesma mensagem. Hebraico, nos leva aos judeus e o judaísmo, e o árabe, ao islã. As maiores religiões da terra, ao lado do cristianismo. As três grandes religiões do mundo, como as três faces do monolito reunidas, com mensagens, talvez a mesma, em diferentes idiomas, anunciando eventos, que servirão para direcionar todas as crenças da terra, para uma única luz, presença, retorno, e acontecimentos, que tocarão a todas as pessoas, independente do que creem, ou não. Porém, o monolito tem uma quarta face, que pode conter um quarto idioma. Mensagens espirituais, de abrangência global? Ligados a 21 de dezembro de 2020, e o grande evento, unindo todas as crenças, numa mesma fé? Até porque, pelo que se constatou até agora, a mensagem em chinês, é praticamente a mesma da mensagem hebraica, pelo menos nas simulações muito imprecisas, dos tradutores digitais. Acredito que todos os idiomas, falam uma mesma mensagem. A propósito, a mensagem não contém nenhuma publicidade de marca, de artista, de empresa, de nada deste mundo. É uma mensagem de amor de Deus, enviada à terra, e seus filhos amados. A mensagem. Antes de mais nada, devo dizer que, uma coisa é traduzir palavras de um idioma qualquer, e outra coisa, é interpretar essas palavras. Percebi que as palavras do monolito, têm alguns erros intencionais, o que nos leva não somente a uma tradução e interpretação, mas também, a uma decodificação. Porque algumas palavras, podem não fazer sentido, se isoladas, mas quando reunidas, o sentido aparece. Da mesma forma faço, quando leio Crops Circles, extraindo mensagens, combinando uns e outros entre si, dentro de um padrão de conjunto. A face do monolito, com a mensagem hebraico. Outra coisa, textos com uma mesma tradução, podem ter interpretações diferentes. O que faz com que outros intérpretes dessa mensagem, possam discordar em alguns pontos. Esse é um trabalho pessoal, baseado, portanto, na minha experiência, e conhecimento com símbolos, com hebraico, textos bíblicos, enigmas e mistérios. Muitos tradutores, podem se ater somente na questão gramatical das palavras, e perder o conteúdo simbólico de algumas expressões, pela ausência deste conhecimento que me assiste, e certa habilidade com códigos. Estudo códigos e Crops Circles, há mais de vinte anos, e talvez, eu tenha sido conduzido pela providência, para estes momentos de importância, debruçado agora que estou, diante desse tesouro. Os céticos, não poderão alegar agora, que as letras estão tortas. Porque estão absurdamente alinhadas e precisas. Concluindo, foi na visão de conjunto, que a soma das partes isoladas, fez sentido para mim. Primeira linha. Como todos devem saber, o hebraico, como as outras línguas semitas, o árabe inclusive, são lindos da direita para a esquerda. Uma coisa que notei aqui, uma expressão harmônica, no conjunto a ser destacada, são sete linhas, sete frases, sete sentenças, em perfeito alinhamento, e precisão das letras. Sete. O número-chave da Apocalipse, cujo argumento maior, é totalidade. Sete. Na Bíblia, significa totalidade. Uma indicação, que se refere ao atual fenômeno dos monolitos, sua fama cobre todo o planeta. A primeira frase do monolito, calhem-se humanos. Ou, calhem-se, nações. As duas primeiras palavras, assumem o valor de expressão, calhem a boca. Ou um enfático, calhem-se. Adamute, significa terra, barro, argila vermelha, inclusive, dando nome à cor vermelha no hebraico. Por extensão, Adão se tornou o nome do primeiro homem, criado do pó da terra, conforme Gênesis, capítulo 2. Adamute, é termo plural. A princípio, se refere ao plural de terras, territórios, nações. Mas, por extensão, pode ser aplicado sem engano, para os humanos, filhos de Adão, Se bem que, no hebraico, o termo Aishim, seja mais usado, para designar homens, pessoas. A expressão Adamute, não existe para designar diretamente humanos, mas sim, terras, nações. Os monolitos, estão aparecendo em todas as nações do mundo, e todas as nações do mundo, estão debochando deles. O calo em a boca, parece uma advertência, a tanto deboche desqualificado. A mensagem, começa com uma expressão de repreensão, talvez, por causa do deboche em larga escala, aplicado ao fenômeno dos monolitos. E a segunda frase, justifica a primeira. Agora, vejam essa passagem de Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Cale-se, toda carne, diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Ela faz muito sentido, ao restante da mensagem, porque tanto Deus, como a sua morada, são mencionadas. Cale-se toda carne, isto é, todo ser humano, porque o momento é soleno. A segunda frase, barra dupla, na quarta-feira. SKR, significa barra, aquilo que represa, contém, limita, e o termo também significa barragem, represa no hebraico. KFU, significa algo duplo. Barra dupla, nesta quarta-feira, o quarto dia. Ora, o monolito apareceu na Bolívia, na quarta-feira, dia 16, encontrado no dia seguinte, 17. Mas o próprio monolito, declara ter sido posto ali na quarta-feira, e com barra dupla. Isso se relaciona a sua estrutura, que deve ter vindo diferenciada, por causa da queixa dos céticos e debochadores, sobre arrebites e partes mal feitas. Como não temos ainda, estudos mais acurados desse monolito, não teremos certeza, sobre que barra dupla ele se refere. Talvez, chapas duplas de metal, com as letras do texto, num perfeito acabamento final. Barra dupla, também pode se referir de algum modo, a nova estrutura deste monolito, que é bem grande e retangular. Duas barras maiores, diferente, em relação ao padrão triangular, dos monolitos tradicionais. Aquele, cálice inicial, continua nessa sentença, que justifica tudo isso. A terceira frase, saudações, amada morada. Kiki Bikrut, é um termo plural, saudações, felicitações. Alguém aqui, cumprimenta a sua amada morada, por ele chamada Kiki. Nesta terceira frase, existem alguns códigos inclusos. Porque, primeiro, não consegui uma tradução direta, para a segunda palavra, e ela só parece, se a palavra for desmembrada em duas. Nu significa oásis, morada, refúgio. Lembram-se do significado da região boliviana, onde o monolito foi colocado. Samaipata, significa descanso nas alturas. Descanso, morada, como sentido de refúgio. O termo nu, é paralelo a nu-uche, que é o nome Noé. E DVD, é o nome Davi, que significa, o amado, no hebraico. Um duplo paralelo, se propõe aqui. Barra dupla no monolito, dois nomes relevantes, no, Velho Testamento. O rei Davi, e o patriarca Noé. Temos o famoso Salmo 23 de Davi, onde ele menciona as verdejantes pastagens do Senhor, e seu divino oásis de refúgio. O conceito terra, como morada, refúgio, muito amada por ele, Deus, se expressa nessa mensagem. Uma mensagem direta, do amor de Deus pela terra, chamada duas vezes, na mensagem, de Kiki. E o porquê disso? Ninho sabe que, terra, a amada Kiki, de Anu, o rei dos Anunnaques. O nome Kiki, existe no hebraico moderno, é um apelido carinhoso, do nome feminino Kitsi. Isso porque, o nome Kiki, é sumeriano, e ele é o nome da Deusa Terra. A morada de Deus, do Espírito. A esposa do pai Anu, nome de onde deriva-se, Anunnaque, os que disseram do céu. Porque Anu, significa o céu, e que, a terra. Aliás, na Kabbalah, essa morada, essa mãe, virgem natura, Gaia, mãe dos deuses, é chamada de Shekinah, a morada. A morada amada, e tão sagrada para Anu, o pai celeste insumeriano, que aparece na próxima sentença. Amada Kiki, Kiki, Gaia, terra, natureza, amada do pai celeste, e tão ultrajada pela humanidade. Esse casal, céu e terra, em personificação divina, existe em várias culturas do mundo antigo. Por exemplo, na Grécia Antiga, Urano era o deus do céu, e Gaia, a deusa da terra, os pais de todos os seres. Kiki, é uma entidade feminina. Aqui, percebemos uma codificação, que só faz sentido para amado, ou amada, numa espécie de comunicação, entre o pai e a terra, a morada, que, e quem interpretar literalmente, não compreenderá a mensagem. Mensagens cruzadas, de amor cósmico e divino, enigmas, nem sempre são óbvios e literais. Mas, a própria Bíblia, é prova disso. A quarta frase, um prêmio aqui no céu, ou, um trabalho aqui no céu. Significado, admite tanto o sentido de prêmio ou recompensa, como de trabalho, ou profissão. Também se relaciona a fenda, algo que se abre. E reunindo o sentido do resto da frase, fenda no céu. Aqui, uma fenda no céu. Isso pode ser uma interpretação paralela, de portais cósmicos, associados aos monolitos, entrada, fenda no céu, portal. Ora, o termo Anu, é céu, no final da expressão, e também o nome do esposo de Kiki, ou Kiki, carinhosamente. A referência Anu, existe aqui, o grande pai dos deuses da antiga Suméria, aparece no contexto da frase seguinte. Expressão Tete. E por que essa letra, ali inserida? Porque em todas as culturas antigas, incluindo a judaica cabalística, o céu tem nove andares, nove dimensões, sefirote, eons, os nove galhos superiores da árvore da vida. É para lá, que o pai Anu, chama sua amada Kiki, por extensão, os filhos da terra, e para o prêmio, e novo trabalho que os aguardam lá, naquele lugar, o lugar de Anu, céu, acima das nove camadas, equivalente a Netuno, na árvore da vida, o ápice, de todo o céu. Anu, Anu, neste contexto, é nome, como Kiki, que, representando também, a terra e o céu. O céu, mandando um recado para a terra, e seus filhos, como consta na próxima linha. A quinta frase, as pequeninas crianças do pai. Essa foi a frase mais fácil, e direta de se ler. E ela compreende, tudo o que se escreveu antes. O pai, o céu, Deus, a que é chamado de Abba, no conceito hebraico-aramaico, usado pelo próprio Cristo. Abba pai. As pequeninas crianças do pai, são os seus filhos exilados, seus filhos amados, extensão da própria mãe Kiki, e isso é um conceito muito importante, nessa parte da análise. Somos, a humanidade, parte vital da terra, somos em parte, a própria terra. Somos vida, desdobrada dela, e quando Abba, no, o pai, se dirige a Kiki, de forma tão carinhosa, está se dirigindo, diretamente, a nós, sua querida criação humana. Aqueles mesmos 144 mil do Apocalipse, são referidos como as primícias, decolheita da terra. Gaia, a mãe terra, a mulher, que foge para o deserto, e que providencia refúgio, aos filhos de Deus, antes de subirem ao céu, ao tabernáculo, como declaram os capítulos 14 e 15 do Apocalipse, são parte de um mesmo contexto. Veja aqui, no Apocalipse 12, a mulher que gerou a criança sagrada, foge do dragão vermelho, às forças do sistema personificadas. Nota, dragão vermelho, também faz referência a Nibiru. E o dragão vermelho, não ataca violentamente a terra, a natureza, e todas as suas criaturas, bem como aos seres humanos, filhos da terra, de todas as formas. Quem providencia, o refúgio para a mulher, Gaia, coroada de 12 estrelas, Kiki. O próprio Abba, Deus. Essa mulher, é a grande família reunida, as pequeninas crianças, muito estimadas de Deus, por quem Cristo foi enviado a este mundo. Quando ele se dirige a sua amada esposa, a terra Gaia, se dirige a nós também. A humanidade, é essa esposa de Deus. As sentenças seguintes, confirmam isso, e terminam com uma mensagem fortalecedora. A sexta frase, da amada Kiki, contigo. O nome Kiki retorna, associado ao nome Davi que, no contexto, é usado não conforme a pessoa do rei Davi, em parte, relação com a morada, pastos verdejantes, salmo 23, salmo 23, mas sim, com relação ao significado deste nome, amado. A amada terra, Kiki, humanidade, está sempre com Deus. Abba Pai, o céu, que não se ausentou de nosso sofrimento, mas nos acompanha, em cada passo, até a libertação prometida. E ele decrita a sentença final para ela, fechando a mensagem. A sétima frase, faça-se o seu poder. O termo, parece-se com o tempo do verbo fazer, ser, existir. O mesmo verbo, usado no terceiro versículo de Gênesis, capítulo 1, faça-se a luz. E a luz se fez. Aqui, a ordem de, faça-se o seu poder. O poder dela, Kiki, a terra. A humanidade eleita, aqueles amados filhos, e pequenas crianças do Pai. Kuxi, também é capacidade, habilidade, força, talento. A ordem, vem dos céus, do Pai, e determina poder, aos seus filhos eleitos em terra. E estando todas estas coisas, escritas neste monolito, então entendemos, que o fenômeno dos monolitos, realmente nos direciona para algo muito maior, que vem do céu, para onde eles apontam, e que pode ter relação com o próximo sinal, a nova irradiação da estrela de Belém, derramando o poder dos céus, sobre Kiki, a terra, e a sua gente, a sua casta, os seus filhos. Que se levantarão, e se reunirão naquela morada da terra, secreta, segura, refúgio, como colo de mãe sagrada, por Deus aparelhada, desde o início das dores. Uma mensagem, afinal, em completa concordância com as profecias bíblicas, e sentenças do Apocalipse. Não vejam outra razão, dela ter sido escrita em hebraico. A totalidade da frase, é a seguinte, calhem-se humanos, ou, calhem-se, nações, barra dupla, na quarta-feira. Saudações, amada morada, Kiki. Um prêmio, aqui no céu, ou, um trabalho, aqui no céu. As pequeninas crianças do pai. Da amada Kiki, contigo. Faça-se, o seu poder. Conclusão, o conjunto fez um enorme sentido, comparando estas palavras, com o propósito de sinalização dos monolitos, junto do cenário atual, de caos do mundo, e advento de Cristo, encerrando um ciclo profético muito importante, com escatologia tão nítida, diante de todos. Um chamado aos filhos da terra, para que amem sua amada mãe, para que aprendam a se fazerem, uma só família novamente, para que subam aos céus, depois de passarem pela purificação, namorada. Porque somos ainda, pequeninas crianças, um tanto perdidas, às vezes um tanto arrogantes, por isso, calhem-se, logo no início da mensagem. Deus envia seus filhos, aos braços da mãe, da terra espiritual, aquela que o apocalipse coroou, com duas estrelas, vestiu de sol, e colocou a lua aos seus pés, recebendo ordem, de seguir ao refúgio, livre dos ataques do dragão, assim que o seu filho nascesse outra vez. E se o seu filho vai nascer, nas energias de 21 de dezembro de 2020, tudo se justifica. Principalmente esta mensagem, e este monolito. E olha como termina a Biblia, numa das últimas sentenças do apocalipse, e o espírito, e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça, da água da vida. Apocalipse 22, 17 Deus e sua igreja reunida Espírito e esposa, céu e terra Aliança eterna, de amor infinito Adonai Por JP Fonte, Tono Cosmos Estará na descrição deste vídeo Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe Muitas bênçãos e até a próxima Vitória da Luz Muitas bênçãos e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri